Atenção segurados do INSS, cuidado com a perca do auxílio, isso serve para todos, tá? VPC Loas, auxílio doença, aposentadoria, pensões. Ana, como assim? Calma que eu vou explicar aqui os 20 cuidados que vocês devem tomar para não correr o risco de perder o seu benefício, tá joia? Antes disso, já deixa aquele seu like para ajudar a fortalecer o canal, valorizar aí o nosso trabalho também. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, eu sou Ana Paula, já te convido a se inscrever no canal. Aqui falamos exclusivamente de Previdência Social, Reforma da Previdência, aposentados, pensionistas, VPC Loas e muito mais sobre o INSS. Também te convido a conhecer e se inscrever em nossos outros canais, tem o Renda Brasil Oficial. Ele é exclusivo do novo benefício do governo Bolsonaro, que vai substituir o Bolsa Família e vai abranger outros grupos de pessoas e outros benefícios. E também o RH Business, que ele é o canal que te orienta e te informa sobre todos os benefícios sociais do governo, direito trabalhista e também recursos humanos. O link desses dois canais estará aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário. Mas bora lá para os 20 cuidados que você precisa tomar? Bom, gente, todos sabemos que as agências do INSS ainda estão fechadas. Mas existem situações que o órgão não deixa passar de forma alguma. Tanto o INSS como o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, eles fazem auditorias para descobrir situações que há indícios de irregularidades em aposentadorias, BPC Loas, auxílios e pensões. Esse é o famoso pente fino, né? Só para vocês terem uma ideia, em junho deste ano, uma auditoria do TCU na Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários descobriu 242 mil benefícios com indícios de irregularidades. Esses benefícios podem cair no pente fino do INSS pelo mais diversos motivos, entre eles, inscrição nula, pessoas mortas, CPF vencido, entre outros. A lista completa você pode conferir aqui neste vídeo. Mas o INSS, ele pode cortar o seu benefício sem avisar? Depende, gente. Depende, em alguns casos, o INSS envia a carta para o beneficiário informando acerca de alguma irregularidade, solicitando que o beneficiário apresente documentações para que a grana não seja cortada. No entanto, há casos que o INSS suspende benefícios com suspeita de irregularidades até que o beneficiário apresente defesa. E agora, prestem muita atenção para ver se você está dentro de um desses casos porque eu vou passar as 20 situações que podem fazer você perder o seu benefício. Primeiro, é a acumulação indevida de mesmo NIT ou CPF. Acredite se quiser, mas tem pessoas com duplicidade nesses documentos. Segundo, titular falecido, familiares recebendo indevidamente benefício de parente que já faleceu. Isso acontece muito. Benefício superior ao teto previdenciário ou do STF. Pessoas que fraudaram o sistema para obter aposentadoria, fornecendo informações e documentos falsos. Gente, precisa tomar muito cuidado com quem vocês contratam para poder ter direito a conseguir o seu benefício. Tem muita gente aí no mercado falando que consegue o benefício para você mesmo sem você ter direito. Não caiam nessa, porque depois dá um problema tão grande. Além de responder um processo penal, tem que fazer a devolução, inclusive, retroativa de todo o pagamento indevido. Então, muito cuidado com isso, tá? Titular com inscrição do CPF cancelado ou nula. Lembrando que você consegue consultar a situação cadastral do seu CPF pela internet. Quando você joga lá situação cadastral do CPF no Google, ele já vai para a página da Receita Federal. É só colocar o CPF e a data de nascimento, clicar em consultar e você vai ter lá a informação, o status do seu CPF, se está regular ou irregular, tá? Então, tenha o costume de consultar pelo menos uma vez no mês aí. Pensionistas que também recebem o benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas. Falta de prova de vida. Realização de prova de vida fraudulenta. Auxílios doenças sem data de cessação. Quem está mais de seis meses sem revisão do benefício no caso dos que recebem a aposentadoria por incapacidade. Dados desatualizados junto ao INSS. Valores mais altos do que os que se tem direito de fato. CPF do beneficiário não está registrado na base de dados da Receita Federal. Quem recebe o BPC Loas, mas possui renda acima da faixa permitida. As pessoas que recebem o benefício do auxílio doença ou incapacidade permanente, mas que apresentam condições de trabalhar. Servidores federais, estaduais e municipais recebendo BPC Loas. Acúmulo de benefícios. Pensão por morte paga a dependentes, cuja soma de pagamento supera o teto previdenciário. Pensão por morte desdobrada com valor desigual para dependentes ou quantidade de dependentes inconsistente. Bom pessoal, essas aqui são as 20 situações que podem fazer você perder o benefício. E acredite ou não, tem muita gente que se encontra em uma dessas situações. É importante você compreender isso para ficar atento e até ver, regularizar o mais rápido possível caso você esteja dentro dessas listas de situações para que não tenha problemas aí futuro com o seu benefício, ok? Agora, teve alguém que já teve o bloqueio, nem que seja temporário porque teve indício de irregularidade pelo INSS? Se sim, comenta aqui, comenta aqui também se você tem alguma dúvida referente ao seu benefício, que você gostaria que a gente trouxesse um vídeo aqui no canal, porque vai ser um prazer trazer um vídeo aí explicando a sua dúvida, tá joia? Muito obrigada! Compartilhe o vídeo, por favor, com mais pessoas em suas redes sociais para poder ajudar a levar informação e que todos fiquem atentos, né? Já pensou ter o benefício bloqueado bem nesse momento de pandemia? Ninguém merece, não é mesmo? Então, eu conto com o apoio de vocês, deixa seu like, muito obrigada e até a próxima!